Música Boa tarde, está no ar Sintonia Urbana O seu programa de qualidade de vida nas cidades, na internet, ao vivo, na All TV Uma parceria com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura Asbeia Vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 13 horas A notícia é recente Um arranha-céu, um prédio de Londres, danificou um jaguar que estava nas suas proximidades E causou outros problemas Era um prédio bastante espelhado, totalmente espelhado, toda a fachada de vidro E para discutir isso, e discutir conforto e interferência de obras no entorno É que nós convidamos hoje para o nosso programa Henrique Cambiag, que é arquiteto do Conselho Deliberativo da Asbeia E tem larga experiência em diversas áreas da arquitetura e do urbanismo Paulo Duarte, arquiteto, um dos grandes especialistas nacionais em fachadas E Gil Carvalho, arquiteto também, que trouxe para São Paulo o conceito de townhouses Que são moradias baseadas nas antigas moradias urbanas rurais de Londres Está certo, Paulo? Então, boa tarde a todos vocês Eu já falei da história, é uma história que nos arquitetos devem ter despertado muita curiosidade Entre os profissionais da área, mas também despertou muita curiosidade Entre a população, de um modo geral, que acompanha essas notícias Eu gostaria de ouvir de vocês, primeiro, uma interpretação do fato Como é que vocês veem isso, para depois a gente debater Não só isso, mas aquilo que eu disse Conforto de obra, interferência externa e interna do uso de materiais e outras coisas Henrique, você começa, por favor? Bom, eu acho que isso é o preço que a gente paga sempre pela inovação Provavelmente não passou pela cabeça que isso poderia acontecer E eu lembro que existe, se a gente lembrar um pouco da história Nós enfrentamos no Brasil algo semelhante, não semelhante nesse aspecto Mas a dificuldade foi a Catedral de Brasília Ficou muitos anos sem a caixaria de vidro Porque não tinha uma solução técnica na época para que resolvesse ela Até que depois encontrou-se a forma de resolver o problema Então, é um problema que foi enfrentado Não foi, provavelmente, pensado que isso pude acontecer Mas acontece quando você inova Então, a cada inovação depois tem que ir atrás da solução de um problema E, logicamente, vai se incorporando isso ao nosso conhecimento E surgindo novas oportunidades e outros aspectos da construção civil Então, Paulo, o vilão não é o vidro É o modo de usar, é isso? Também, mas você explica É, o vilão é o modo de usar, mas o vilão também é o vidro Primeiro, vamos estabelecer um conceito Quando o mundo fala de vidro espelhado, você vê um vidro que reflete muita luz E nem sempre esse é o grande problema Isso aí causa um desconforto, claro Mas não foi isso que queimou o carro O vidro pode não ser tanto espelhado Aliás, os vidros mais evoluídos hoje A gente busca que ele reflita menos luz e mais calor Isso é um vidro adequado para o trópico, para o nosso país Porque senão fica um vidro muito espelhado para tirar calor E você não precisa Você pode ter um vidro bastante transparente, mas que tire calor Porque ele reflete o quê? Ele reflete o infravermelho E o que queima o infravermelho? Aquele vidro lá, a luminosidade, a luz não queima Não chega a queimar, incomoda muito Mas o que ele reflete de infravermelho é muita coisa Então o infravermelho se concentra E o problema, aí é o problema do projeto Que evidentemente, como o Camilhado disse, os arquitetos não imaginaram isso Aquela fachada é uma fachada bicôncava Ela é côncava tanto na vertical como ela é côncava na horizontal Então isso forma o que a gente chama de um espelho côncavo O espelho côncavo tem focos Quando a luz, qualquer luz bate nele Em vez dela se refletir em um ângulo reto Com essa, na hora de obter É um ângulo reto em cada ponte Então como ele é côncavo Os reflexos começam a se concentrar em uma determinada área Se for redondo, o reflexo, o foco é um ponto Se for como aquele que é alongado O foco é uma área, uma região Que é que vai mudando conforme a radiação solar Então com isso, o infravermelho que batia no vídeo Junto com toda a radiação solar Foi refletido para uma área que ficou uma área focal Que depois eles definiram lá Que é um comprimento de 15 metros naquela rua Onde o fenômeno ocorre Depois as inclinações solares não fazem isso Não causam esse efeito Além disso, eu andei pesquisando Porque me interessou muito E ainda estou em busca de outros dados Mas deu para perceber, inclusive em um dos filmes Que o inglês está falando lá com o repórter Que é um inglês que parece que conhece a coisa Ele disse, bom, isso ainda vai durar umas duas ou três semanas Ou seja, isso não é um fenômeno que vai durar o ano todo Porque depende da inclinação solar E sorte que é em Londres Que, como diz o outro Verão cai sempre um domingo, todo ano Que pegou no verão de Londres Se fosse no Rio de Janeiro, ia fundir o carro Então a coisa é realmente Precisa ser cuidado Precisa haver cuidado nessas especificações Gil Olha, eu vejo uma situação interessante Ou seja, a arquitetura interferir não só na paisagem urbana Como também agora no comportamento da vizinhança onde ela está implantada Há que se tomar naturalmente cuidados maiores daqui para frente Porque naturalmente com esses casos A coisa vai tendo que ser resolvida E dando soluções aí que se adequem O Henrique colocou muito bem A gente tem que correr atrás depois Quer criar, quer inovar Depois tem que sair atrás De qualquer maneira O interessante é que Aqui para São Paulo Nós temos algumas experiências agora começando também Com prédios inclinados E tudo mais Então o que acontece Há que se fazer naturalmente Dá para se fazer Mas já tem que se pensar também um pouco Na angulação Em relação à insolação Para que realmente esse tipo de problema que lá aconteceu A gente não tenha por aqui Então tudo é muito bem-vindo Porque pelo menos a gente vai se acumulando Abre a discussão Isso é uma coisa interessante que eu queria começar agora Nossa conversa mais ampla sobre isso É o seguinte Você vê quando se vai erguer um prédio Principalmente quando a interferência na região é muito grande Uma preocupação já hoje Digamos das autoridades e de quem vai fazer Sobre a interferência ali no trânsito, no tráfego, etc Mas pelo menos eu sou mais ou menos Sou leigo nisso Esse outro tipo de interferência No entorno da obra É menos visto O barulho começou a ser visto Já está chegando no Brasil esse conceito Quais seriam, digamos assim Os pontos a serem hoje observados Quando se vai projetar, se vai trabalhar E até quem vai comprar deve cobrar Numa obra dessa Além da interferência do trânsito A questão da vizinhança, do barulho A interferência na vizinhança Henrique? Bom, eu acho que nós estamos num processo Nos últimos talvez 20 anos de evolução De nossos cuidados De pontos de vista de legislação e de normas As normas As legislações são cada vez mais restritivas E as normas também são cada vez Se preocupam mais com o ambiente Então nós temos recentemente aprovado A norma de desempenho Que a construção não basta mais Só a tendência a desastres de pé Mas tem que ter esse desempenho Principalmente na questão acústica Que não só entre unidades Então no caso do edifício de apartamento O vizinho de cima, o vizinho de baixo Mas também em relação ao meio Ao meio que está o prédio A vizinhança O barulho da rua Então o projeto tem que se adequar Que garanta um conforto auditivo interno Bem como também o conforto térmico Também é um item que a norma está prevendo Entre outras coisas Mas era um aspecto que não era levado em consideração Na maioria das vezes as pessoas não se preocupavam E que hoje a norma começa a estabelecer Como se a gente pensar um pouco anos atrás Quando surgiu a norma de defesa do consumidor Muitas coisas Se fazia muitas garagens Que não cabiam automóvel Não atendiam uma série de quesitos No apartamento Mas não tinha muito como processar as construtoras Era um monte de edifício Mas quando passou a haver a norma do consumidor E não só na construção civil Mas em outras questões Também o público se inteirou E começa a reagir E cobrar E processar Quando aquele edifício Não atende os aspectos que estavam previstos E a nova desempenho veio para isso Ela veio para sinalizar E mostrar como é que tem que atender A habitabilidade de um ambiente Para trabalhar, para morar e assim por diante Paulo Eu participo de alguns comitês de norma A gente no Brasil tem um problema Bem complicado Que é o problema da cultura do brasileiro O brasileiro não é de se preocupar com muitas coisas desse tipo Inclusive o próprio usuário final Que vai comprar, vai alagar A preocupação dele não entra nessas coisas Infelizmente isso faz parte da nossa maneira de ser Então para fazer uma norma Às vezes fica muito difícil Quem participa sabe disso Porque primeiro Como a demanda O camarada se fizer Mais acústico, menos acústico Você acaba vendendo do mesmo jeito Deve melhorar isso sem dúvida Mas vai levar um tempo É um problema de educação Então eles lutam para que a norma não passe Como a gente quer A norma da cústica Eu participei durante um certo tempo E para quem participou muito foi frustrante Porque o que a gente precisava era mais do que aquilo Mas o lobby das construtoras Dos condos e tudo mais Acabaram diminuindo Agora não, porque aí não vai dar para isso Não vai dar para isso Eu participo porque Uma área por onde mais passa som Não é só A fachada é justamente isso A fachada é o primeiro contato interno e externo E sempre é uma área grande no prédio Então passa ruído Passa luz demais Passa calor demais Então a fachada é importante Eu tenho que me preocupar com isso Então E a fachada você tem cachilho Os cachilhos para serem acústicos Tem que ser mais robustos Tem que ser Não é essas linhazinhas que nós temos aqui Os arquitetos por muitos anos colaboraram com isso Os arquitetos queriam que sumisse o alumínio da fachada E uma fachada com um perfilzinho assim Não é acústica Nunca vai ser Vai ter que aumentar os perfis Ou usar outros materiais Então a gente tem essa dificuldade De realmente fazer passar as coisas como se gostaria A norma da acústica foi a primeira que passou De sustentabilidade Não passou como a maioria queria Mas pelo menos é um primeiro passo E daí já a intenção Essas normas não vão parar A intenção é a gente ir progredindo E melhorar isso Hoje o preste No que eu diria Que são talvez as exigências De quem vai utilizar e comprar um imóvel Seja residencial e tal Seriam três O conforto A praticidade e a funcionalidade Está certo? Agora, como conciliar isso Eu estou pensando hoje O arquiteto, o projetista Com uma outra necessidade De qualquer cidade Que se quer boa no mundo hoje Que é a questão estética também Então Essas três aí são realmente O tripé, né? Da boa habitabilidade E complementarmente Realmente a estética Só que a estética Eu vejo como sendo uma coisa Não digo perigosa Mas de muito cuidado Por quê? Porque você interfere diretamente Na paisagem urbana Você está inserido Num contexto Que ele pode melhorar Ou pode piorar Eu vou dar um exemplo Existem teorias De que a fachada Tem que ser impactante Que tem que ser Uma coisa chamativa Tá bom Por um lado Pode ser até interessante Por outro lado Pode complicar Pode virar motivo de chacota Pode denegrir até o edifício Já vimos casos aqui em São Paulo Por exemplo Ah, você mora no Cenourão? Ah, você mora no Zebrão? Porque fica aquele monstro, né? Eu lembro muito bem Até em Vitória Nós fizemos Fizemos, não Tínhamos uma empresa Que tinha um edifício lá E a gente ia pra Vitória Pegava o táxi E falava assim Vamos lá pro edifício Nem me lembrei agora O nome do edifício Aí o motorista fala Mas como? Onde? Que lugar? Ah, faz o seguinte Vamos lá pro Medical Gay Medical Gay? Pra já Ia direto Por quê? Fizeram um prédio Que era Lilás e Rosa E ficou estigmatizado Colocaram o apelido De Medical Gay Veja isso Então Essa 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 interferência Dentro da paisagem urbana Tem que ser feita Com muita Parcimônia Com muita Com muita Muita preocupação Pra que Realmente a coisa Atinga Tanto o resultado Efetivo De 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 Econômico Da Da venda do edifício Enfim Do lançamento Mas pensando Futuramente Também De como isso Vai se posicionar Na paisagem urbana E pra que A coisa Fique Complementar O contexto A intercedida Henrique Pegando Eu acho Na resposta Do Gil Eu pergunto o seguinte Você Com a sua experiência E que você está No dia a dia Há muito tipo De pressão Ou Usar a expressão Pressão Tanto Do construtor Quanto Do Futuro Comprador A ideia Do futuro Comprador Quanto Essa questão Da fachada Em si Porque A fachada É muito valorizada Isso pode interferir Em outras coisas Como essas Pro bem ou pro mal É Pro bem ou pro mal O que existe É assim São sempre Nós temos Modismos E se olhar Ao longo da história Também Nós tivemos Vários movimentos Ao longo da história Da arquitetura Foram surgindo Novas formas Novas maneiras De fazer o edifício O gótico É o clássico É o contemporâneo E Mais recentemente Aqui no Brasil Nós tivemos A arquitetura Como é que chama Aquela Neoclássica Antes A neoclássica Que tinha A visão arredondada É É É É É temporâneo Não, não, não É mediterrâneo 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 Eu tenho uma fase mediterrânea Branco e renairada Aí eu me lembro Uma vez que eu fiz Um prédio Não, tem que ser mediterrâneo Eu falei Não, esse aqui Vamos fazer o novo Eu falei Não, você não conhece É o neobizantino Eu fiz um prédio moderno Eu falei Que era neobizantino Ele adorou a ideia Porque ele achou Que era neobizantino Não sabia o que era Mas achou legal E era um prédio moderno E ainda O neoclássico Ficou aí Digamos Um momento Que ficou bastante Usado Havia uma demanda Muito forte Até que ele começa A sair da classe Mais poderosa De maior valor E começa a ir Para os prédios Mais simples Então ele começa Aí começa a até perder Um pouco a qualidade Mesmo dentro do neoclássico Tem umas coisas Meio aberrantes Aí começa então Os prédios modernos Começam Voltar um pouco A ter essa demanda Mas ainda existe gente Que acredita Que o neoclássico Tanto o comprador Quanto o incorporador Acho que é o que vai vender melhor Para um determinado Tipo de De comprador Que valoriza Esse tipo de edifício A gente tem que Às vezes entender Um pouco o que acontece Também Eu acho que Meio que o que o Gil falou Existem algumas aberrações Chamada arquitetura moderna Que a gente sabe Que passa alguns anos Ela vai ficar uma coisa Muito feia E o neoclássico Mal ou bem Quando mais ou menos É bem feito Ele tem uma certa Um certo comportamento Uma certa tranquilidade Na paisagem Que ele Não compromete Então por isso que Às vezes a pessoa Acaba escolhendo O clássico E não um Modernismo De época De momento Que depois passa uns anos Que ele fica Uma aberração Então tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo De comportamento E eu vejo um pouco Nessa arquitetura Moderna Do 3D Que eu vejo assim Hoje com as ferramentas Da computação gráfica E a possibilidade De você simular o edifício Nós estamos vendo Esses edifícios Principalmente lá fora Com formas Que até provocou Esse caso aí Do Caxilho Que permite fazer formas Que antes Você não conseguia Nem representar graficamente E nem executar Porque hoje você tem Você pega o desenho A arquitetura Modelada Joga no computador Joga no teodolito E consegue Colocar isso na obra Coisa que antigamente Não dava para fazer Isso Eu não sei se Alguns desses edifícios Daqui a alguns anos Também vão ser Chocantes E meio aberração Então Eu fico um pouco Às vezes preocupado Com algumas formas Exageradas Eu acabei de voltar Agora de Tóquio E vi Interessante Que lá os edifícios São bem mais comportados Que é um prédio Bem fora dos padrões Que realmente Está chocando É uma arquitetura Meio moderna Mas que a gente percebe Que em poucos anos Ele vai ser Vai ter a sua obsolescência Paulo Então eu Eu sou arquiteto Profissão Mas com o meu parceiro Da consultoria Faz mais de 30 anos 32 anos Que eu dou essa consultoria E depois me concentrei Na consultoria De fachadas Mas na minha consultoria Não é estética Evidentemente Eu trabalho para os maiores Escritórios de arquitetura Então O projeto é do arquiteto Que fez o projeto A minha função É resolver Tecnicamente a fachada O envelope do prédio Fachada Como é que aquilo Vai ser construído Então eu vejo Essa coisa da estética Também um pouco Por essa parte Da construção E pela parte Dos materiais Então eu acho Que a estética Ela é cada vez mais Ela é muito influenciada Pelos novos materiais Quando você começa A se conhecer Os novos materiais E por outro lado Os antigos materiais Alguns começam a desaparecer Está acontecendo no Brasil Com as pedras naturais Nós tanto usamos Que está acabando O fórum que mandaram Está acabando o material Ou acabando o uso Está acabando o material Quer dizer Você vai encontrar Uma pedra de qualidade Você já tem um problema Já tem que procurar Em outro lugar Se você tiver um conjunto De quatro prédios Para fazer E quer a mesma pedra Não vai encontrar Toda que você quer Você vai ter que escolher Uma que tenha Numa jazida Lá não sei onde Tem um amigo meu Que é o maior consultor De pedras O Paulo Jafarov Ele vive fazendo isso Inclusive A posterior Então Tem materiais Que vão desaparecendo Por uma razão ou outra Por exemplo O tijolo O tijolo desapareceu Quase O tijolo foi se transformando Em tijolo furado Depois veio o bloco E mudou E mudou totalmente A característica das construções Uma obra feita com o tijolo É muito mais isolante Que uma obra feita com o bloco Em compensação Tinha o problema De uma construção Muito mais trabalhosa Que é um material menor Então tem todas Essas influências E hoje em dia O que se tem muito É a construção Aquela vez mais industrializada Não só na estrutura Como também Nos fechamentos E etc Então hoje se usa muito Painéis Painéis de materiais Que fazem o envelope Do prédio O próprio vidro É usado nesse sentido As soluções Nas fachadas Indiraçadas Hoje Que se é um prédio Um prédio residencial não Mas um prédio comercial Você pode fazer Aquele construído Totalmente panelizado Nós temos obras Que a fachada Segue a estrutura Em questão de Quatro andares De defasagem Você vai fazer Quando você está No oitavo andar A fachada já está pronta Até o quarto Isso ajuda muito Porque dá uma velocidade No prédio Você está subindo Fechou a fachada Começa a entrar A instalação Forro Então as obras São mais rápidas Demoram muito grande E isso tudo Está mudando a estética Está mudando a estética Então a gente vê Muito prédio repetitivo Por que? Você usa uma solução Desse tipo Aí é que vem A arte do arquiteto Com esses recursos Ou usar melhor Que os outros Ou criar alguma coisa Que faça uma maior diferença Ou até surgir Um uso diferenciado Demorou Isso vem acontecendo Olha, recentemente Esteve no Brasil Um crítico de arquitetura americana Muito, muito conceituado Escreveu nos principais Jornais dos Estados Unidos E também em revistas especializadas Paul Goldberg Ele deu uma extraordinária entrevista Ao jornal O Globo Que na época eu acompanhei E hoje eu recuperei Para a gente conversar E ele definiu E discutiu um pouco Um conceito muito interessante Que ele chamava Ele chama a ideia De senso de lugar Senso de lugar Que ele diria o seguinte Que os prédios Se relacionam Entre si E criam um senso de lugar Mais amplo Que em uma cidade As ruas importam mais Que os prédios Este é o conceito dele Eu vou começar com vocês Você acha que A arquitetura brasileira O urbanismo brasileiro Tem essa noção De senso de lugar Quer dizer Da relação Da obra com a cidade E com a rua Que já existe Infelizmente Eu acho que não Eu gostaria muito até Eu sou paulistano Da gema E sofro E morro De ver Essa cidade nossa aqui Sendo tão mal tocada Num aspecto Arquitetônico Visual Infelizmente O Henrique Até tocou Um assunto aqui Impuseram Essa estética Do pseudo Neoclássico Porque neoclássico Mesmo Puro É o que existe Em Paris É o que existe Em regiões Onde ela nasceu Importaram isso Para cá Deturparam E isso começou A virar uma regra E engessou A nossa arquitetura Nós não temos Por muito tempo Não tivemos Naturalmente Condições De desenvolver Mais De criar Soluções novas Ou até trazer Soluções diferentes Tal foi A força Desse modelo Implantado Por causa Do mercado imobiliário Isso que leva A esse tipo de coisa A impor Esse tipo de coisa Achando que vende mais Mas na verdade Isso realmente Acabou complicando E hoje nós temos Uma cidade empobrecida Arquitetonicamente Visualmente A cidade é muito feia Ela já é cinzenta Continua Mais cinzenta ainda Ou vai continuar Agora Nós começamos A observar Uma Exaustão Desse modelo Então nós temos Algumas construtores Incorporadores Um pouco mais Arrojadas Que começam A sair fora disso Começam a querer Realmente Um modelo novo Uma estética nova E até importando Realmente Modelos de fora O que eu acho Muito Muito oportuno Porque Se continuávamos Nessa 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 Anterior Aí A coisa Ia Cada vez Ficar mais Ainda Retrógrada Então Eu Eu falo E morro De ver Quando a gente Vai para fora Estive em Dubai E Abu Dhabi Agora recentemente O ano passado E a gente fica Impressionado A gente volta De lá Se achando Assim No 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 fim do mundo Sabe Fala Pô Brincadeira Como nós estamos Atrasados Porque Lógico Também tem O capital Que Investe Muito Que Busca Novidade Mas Também Se não tivermos Isso A gente não Conseguia Avançar Nessa Questão Aí A gente Vai Ficar Com a Coisa Muito Parada E aí Em função Do que Realmente Está se pretendendo Se propondo É que vai Estar Dando a influência Na rua No bairro Na cidade Para que ela Seja Mais aproveitada Ou menos Aproveitada No sentido Da questão Da convivência Urbana Henrique Eu queria sua opinião Mas é Junto Eu quero Duas respostas Dois desafios Você vê Em São Paulo Pelo menos Um pedaço Na cidade Onde Pelo menos Esse senso De lugar Foi respeitado Além de que Você der Discutir O tema Em si A ideia Em algum lugar Eu acho que tem O aspecto Como o Gil Colocou Estético Mas existe Um outro aspecto Que é A questão Da Da Fluidez Da fluidez Dos espaços Urbanos Nós estamos Muito focados No lote Na junção De vários lotes Para colocar Um edifício E nunca Tratando As áreas Como Um desenvolvimento Urbanístico E agora Nós estamos Em uma fase De mudança Do nosso plano Diretor Por exemplo Que agora Querem limitar O tamanho máximo De lote Querem criar Algumas regras Que não Precisa ser Aquela De desdobrar Desdobrar o lote Em menores Mas criar Enxerado Acho que a gente Tem alguns modelos Principalmente Nos edifícios De escritórios Que é onde Há uma possibilidade De investir Mais De gastar Mais Na construção Civil Em que Nós temos Bons exemplos Você pega A Berrine Você pega A Flaria Lima Você pega Algumas regiões Que tem Alguns prédios Inclusive Com espaços Abertos Integrados E cada vez Começamos a ter Alguns exemplos Nesse sentido Que você O edifício Não fica Fechado Com grade Mas há Uma possibilidade De fluidez Das pessoas Entrarem Num espaço Seria Digamos Restrito Mas são Alguns Poucos casos Quando você Já vai Para uma zona Uma região Mais residencial Isso é mais difícil Principalmente Porque a questão Da segurança É que faz Com que As pessoas Se intrincherem Com medo De enfrentar Cada vez mais Essa violência Urbana Acho que a violência Urbana É uma coisa Que dificulta Isso Antes de eu Entrar Passar Paulo Só quero Lembrar Uma questão Que me lembro De um debate Muito antigo Dessa questão De senso De lugar E que deu Uma briga Entre dois Grandes arquitetos Hoje mortos Que é o Niemeyer E o Sérgio Bernardes Foi quando O Sérgio Bernardes Foi convidado Para fazer Aquele Aquele Aquela coisa De expor a bandeira Lá em Brasília O macho da bandeira O macho da bandeira Lá em Brasília Em frente ao Palácio do Planalto E fez uma coisa Que Até pela cor Por tudo Diferia muito E aí Desde aquela época Ficou a sensação De que aquilo Está deslocado Só fazer essa observação As pessoas observaram E isso deu Uma série de emergências Entre o Sérgio E o Niemeyer Nem sei se eles Voltaram a ser amigos Depois daquela história Mas só isso Essa história Muito interessante Precisou no calo Do Niemeyer Isso aí É uma história Muito interessante Eu fui amigo pessoal Do Sérgio E trabalhei com ele Nunca trabalhei No escritório dele Mas eu dei consultoria Para algumas obras dele Acabava trabalhando Junto com ele A gente se dá Muito bem E esse caso Foi realmente Muito interessante Aquele mastro Tem uma série De simbologias Mas o Niemeyer Nunca deixou Que viesse A público Para entender Tem um determinado número De empurros Que corresponde aos estados Uma série de coisas Tem aquelas coisas Enfim Mas realmente O Sérgio Fez questão De fazer uma coisa Que contrastasse completamente Com a pureza branca Do Niemeyer Que ele chamava De monotonia Eu sou suspeito Porque eu não sou Um Niemeyerista fanático E como eu já disse Eu vejo a arquitetura Muita construção E o problema Nas aulas do Niemeyer Sempre foi esse Ele nunca se preocupou Como construí-las Então 90% Das aulas do Niemeyer São mal feitas Então se deteriorou Rápido demais Etc Mas enfim Esse é outro caso Aí eu queria pegar Um gancho Inclusive Que é o problema Que nós falamos Aqui da arquitetura Da fachada E tudo mais E nós estamos querendo Esquecer um pouco Um elemento básico Que é o clima E eu acho Que isso é muito importante Nós, por exemplo Estamos morando Num país tropical Onde sempre A grande solução Climática Foi a sombra Foram os grandes balanços As sombras Os brizes As treliças O muxarabe Da nossa arquitetura Original O brize solé O brize solé Que depois o nome Então E eu acho Que isso se perdeu Foi se perdendo De várias maneiras O Neymar Inclusive usou Em Brasília Aqueles prédios Todos com Muitos verticais Etc Mas depois ele começou A fazer tudo aberto E o pessoal Foi atrás E os arquitetos Que mais seguiram o Neymar Foram os do Nordeste Onde mais precisa de sombra E ele sentei lá Tem um monte de prédio Que é o vidro Na cara da rua É uma mistura Uma estupidez Mas isso é para Efeito de status Não é? É É um prédio em Palma Olha isso É um prédio em Palma Cozinhar Poluída E os brizes Por exemplo São grandes soluções Os brizes externos O sombramento externo O sombramento externo É a melhor solução Que existe Não é botar sombra dentro É botar sombra lá fora Mas eles sujam Tem problema de limpeza Atrapalha os equipamentos De limpeza Então o pessoal Começa a fugir disso Falta um pouco Eu às vezes dou palestra Eu me lembro Do Reino Leve Então aqueles prédios De lenda paulista Cheio de brisa Aquilo é uma maravilha Funciona muito bem Mas realmente É esse problema aqui Mas no país todo Existem muitas regiões Que não são assim Existem cidades Como a própria Palma Que não tem Essa poluição Então você fazer Um brisa Um sombramento E aí vem o que você falou E que é o que você estava falando Começa aquela coisa Da cópia O nosso país Não é um país Para uma arquitetura de vidro A gente pode até fazer Mas não é para isso Porque devia fazer Criando algumas outras soluções Até um vidraçamento Mas tem uma área De sombramento Por trás daquilo E etc É que tudo isso Implica e custa Uma série de coisas Mas eu acho que essa parte Vem sendo negligenciada A influência do clima Na nossa arquitetura Agora por que aí Que você acha Que isso se perdeu Ou seja Que não se leva Tanto à frente A influência do clima Questão de custo De obra Questão de gosto Questão de exigência Eu acho que assim Primeiro São sempre as referências externas Como digo O neoclássico Vem de fora A fachada de vidro Veio em países Como Londres Que precisa de iluminação Ou os países Americanos Que precisam de iluminação Estados Unidos Que precisam de iluminação Aqui é um país Que tem os maiores Índices de luminosidade É o Brasil Acho que tem os maiores Índices de luminosidade Então é errado Essa é a questão Que colocou A questão do vidro Segundo A questão de custo Beirais, brizes Terraços Custam O terraço até Digamos mais recentemente Foi recuperado Porque a legislação Favoreceu O uso do terraço Porque ele entra Como área Não computável O alongamento No apartamento Hoje em dia Você tem os terraços De maior que o apartamento Só que depois Fecha com o vidro E aí vira um forno O forno E agora Estamos fazendo prédios Que você faz no terraço Vai fechar com o vidro Depois Mas já prevê O ar-condicionário E a televisão no terraço Porque é lá que o pessoal Vai ficar Mas só que com aquele vidro Transparente Porque aí combina Todo mundo Transparente no prédio Para dar uma certa estética Que vira um forno Aliás Como ele é um vidro Que tem que ser móvel Porque para caracterizar Que não é permanente Então tem fresta Passa 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 Água Passa vento E não dá a estanqueidade Que seria necessário Então é uma contradição E aquele negócio Não é computável Então faz Mas depois fecha Mas não pode fechar Ali Aí fecha os olhos E é interessante Aí não faz Outro não faz A estética E é mais engraçado É o seguinte Eu tenho feito Para eles falarem Da cidade de São Paulo Que muitas cidades Tem índice de aproveitamento Muito maior que São Paulo Tem que chegar Cinco vezes A área Que você não consegue Chegar cinco vezes Por causa dos recursos Mas no entanto Ele quer que coloque O terraço grande Com o terraço gourmet Quer saber quantas pessoas Estão em churrasco Num prédio Mas tem que ter O tal terraço gourmet Então são os modismos Então se você não quiser Então para lá Nós vamos churrasco Isso até para matar Então Alguns já estão até Deixando de colocar Mas tem que ter Pelo menos Para fazer de conta Que cada dia Vai fazer churrasco Mas ele vai acabar fechando Porque o barulho O chove E é uma área Que ficou grande Para você não aproveitar A sala diminuir o tamanho Então você compara Um apartamento Vou pegar um exemplo De 200 metros quadrados Quando tinha aquele terracinho pequeno Ou com as vezes Eu moro em um apartamento Que nem tem terraço E com um apartamento De 200 metros Que tem 30 metros 40 metros de terraço Às vezes Aí fica tudo pequenininho Os quartos pequenos A sala pequena Uma quantidade maior De banheiros Que não tinha antigamente Então são modismos Que vão se incorporando E você tem que ter Eu acho que Essa questão E vai se perdendo O cara não sabe mais Por que faz A faixa de vidro Por que faz neoclássico Enfim Agora Gil Então Partindo disso Modismo Você falou no mercado Eu pergunto o seguinte É quem impõe Ou traz o modismo É o mercado Ou seja O mercado imobiliário É o comprador Ou seja O mercado acompanha O que o comprador Vende lá Vocês que lidam nisso Ou é o próprio arquiteto Quem é que faz isso Infelizmente Eu vou te falar Esta salada São os donos São os donos do capital É um incorporador Ele chega e fala Eu quero fazer um prédio Você pode fazer um projeto Se quiser Desde que seja neoclássico Podem estudar o que você quiser Desde que seja neoclássico Eu já passei por isso Uma grande incorporadora É de matar isso Mas você vive no mercado imobiliário Você acaba atendendo Tudo mais E acaba tendo que resolver Mas na verdade Se houvesse realmente Uma consciência maior Por parte dos arquitetos Brasileiros Que se impusessem mais Que buscassem soluções Adequadas para o nosso clima Para a nossa região Ou seja Um país tropical Que necessita realmente De soluções De conforto Diferenciadas dessas do norte De outros hemisférios aí A gente poderia sugerir E aí sim Na medida que você consegue Sugerir E ao mesmo tempo Provar A economicidade Daquela solução Que também traga Um apelo de marketing Bom Para o empreendimento Dentro de todo o contexto Que a gente falou aqui agora Também Da paisagem urbana Do conforto Da capacidade Da funcionária Enfim Desde que a gente tenha Realmente condições De propor coisas factíveis Execuíveis E que fechem a conta Eu acredito que eles Começariam a confiar mais Hoje já temos realmente Como eu falei Empresas que se preocupam com isso E olha Eu acho bom os arquitetos brasileiros Prestarem um pouco A atenção nisso Por quê? Porque já começa a haver Uma importação De escritórios De fora Que tem essas soluções Resolvidas lá Que já pensaram antes Já aplicaram antes Já testaram Então Está ficando até mais fácil Trazer de fora Do que contar Com os próprios Profissionais Locais Então é um apelo Que eu faço Para a nossa classe Para que se preocupe Um pouquinho mais Com essa pesquisa Com esse assunto Porque realmente Daqui para frente Inclusive a competitividade Vai ficar maior Mas Paulo Quando você fala nisso E fala com o mercado O mercado diz que faz O que o mercado quer Ou seja O que o comprador quer É bem isto? O que o comprador quer Eu volto àquilo que eu disse nisso Faz parte da cultura brasileira O nosso comprador é muito ruim O comprador brasileiro O cliente é ruim Ele não sabe o que quer Ele não sabe escolher Ele não sabe o que está comprando Ele escolhe Por exemplo Apartamento Vamos começar Para apartamento Que é o linguagem mais simples Ele escolhe Por status Entendeu? Tem que ter isso Tem que ter aquilo Tem que ter aquilo E aí Tem um nome estrangeiro A mulher influi muito E não Porque a minha prima Põe um negócio assim Porque não sei o que E vai E aquilo vai sendo montado Ninguém está preocupado Se vai fazer calor Se não tem ventilação natural Um bom projeto Deveria permitir Uma ventilação natural Como você estava falando Os terraços Muito bem Depois fecha E acaba Mas você tem os terraços Se você tiver um terraço Se você fizer Uma divisão interna Que se você abrir Uma porta determinada Vai sair ar lá Você começa a criar Uma corrente de ar Você vai criar Ar cruzado Você não precisa Tanto de ar condicionado Mas o comprador brasileiro Não se preocupa Absolutamente disso Eu sempre dou um exemplo O comprador brasileiro É típico A escolha de um carro Na Europa O cara vai lá Abre o motor Quer saber Como é que funciona Quer saber Quanto gasta Quer saber Como é que funciona Isso Ele entende Um pouco De mecânica Se inteira Leva alguém Para comentar Etc Aqui o sujeito Quer saber Se a cor é das últimas Eu já tive Eu tinha um amigo Que trabalhava Desenhar um carro Para Ford Aqui no Brasil Quando a Ford Comprou a Willis E ele contava Que teve um ano Que eles mudaram Aqui que fica caro Por que que fica caro Porque na Europa Você tem um molde De um determinado modelo Aquele molde Dura 3, 4 anos Aqui você tem que fazer Uma mudança por ano Porque disse Se você não der Uma mudadinha Uma levadadinha No paralama Para pôr uma lanterna Diferente O cara vai dizer Pô Eu vou comprar Isso aqui Mas não mudou Nada Como é que o cara Vai saber Que eu estou Com o último modelo Esse é o cliente Brasileiro E assim ele leva Para a casa dele Ele leva para tudo O que melhorou Por exemplo Aqui As construções Eu trabalho mais Para esse mercado Embora eu faça Muito Até Construtoria Para residências Ou então Para alguns Departamentos Mas eu trabalho Muito no mercado Corporativo O que melhorou E melhora Às vezes Você encontra Algumas respostas É a vinda Das empresas Internacionais São Paulo tem isso São Paulo é um centro Que tem de empresa Multinacional Aqui é uma loucura E eles são mais exigentes Então você tem Alguns prédios Que tem qualidade Porque eles São mais exigentes Eles não querem saber Eles querem saber Quando vão gastar De ar-condicionado Sim Então o projeto De iluminação técnica Tem que ser bem estudado Se puder ter uma ventilação natural Eles querem que tenha Para poder melhorar Esse conceito Os sombramentos Eles analisam tudo isso E que o Brasil Então isso melhorou um pouco A gente tem alguns modelos De prédios em São Paulo Que são prédios Alguns até recentes Que são prédios Que tem Esse tipo de qualidade Porque houve essa preocupação Mas não é o geral O consumidor brasileiro Eu sempre digo O consumidor brasileiro É muito ruim Ele não presta atenção Nós temos uma questão Aqui no Brasil Que é o seguinte Que difere Do resto Uma boa parte do mundo Primeiro O prédio é feito Primeiro tem o lançamento Imobiliário Então ele tem que maquiar Aquilo bonito Para atrair o comprador Esse comprador Vai pagar isso E normalmente Principalmente na área residencial O comprador é o morador Então Uma boa parte dos problemas Deixa para o morador resolver Você pode ver Como eu digo Você pode ver Um prédio novo Tem 3, 4 caçambas na frente Demora um ano Porque vão refazer O apartamento inteiro Pela má qualidade Porque a cor que ele escolheu Da cerâmica Do porcelanato O vizinho é igual Então não quer que seja igual E assim por diante Quando a gente vê Em outros exemplos lá fora O que acontece A tendência É comprar pronto o apartamento Então o apartamento pronto É diferente Porque tem que ter qualidade Minha filha morou no Chile E ela comprou um apartamento lá O apartamento veio prontinho Com armário Com luminária Até com carpete E até com o fogão Estava instalado Praticamente mudou Com a roupa do corpo E os móveis A qualidade dos apartamentos Era impressionante Você vai Outra coisa que está mudando também E a qualidade da arquitetura também Mas porque A pessoa Vê ele pronto Outra questão também Que está começando a acontecer E lá fora acontece mais É que os prédios Tem dono São de empreendimento real estate Que tem dono do prédio E aluga Então quando você é dono De um prédio e aluga Aí então entra Essa questão que ele colocou A manutenção A durabilidade O custo De custo De operacional O custo de energia Então esses fatores Nos edifícios Principalmente corporativo Começam a pesar Pesa então O diferencial é isso Quer dizer Você entregar um ar condicionado Mais eficiente Que custe menos Caste menos energia Outra questão A questão da sustentabilidade Também que é uma coisa Que está Cada vez mais Enraizada Então são fatores Que está fazendo Com que evolua Eu costumo comentar o seguinte A janela Dos dormitórios Com três folhas É uma de vidro Uma venizena fixa E uma venizena ventilada Que é um horror Não atende A lei A lei A lei Não atende A lei De iluminação Que em cidades internas Tem que colocar Tabelinha de área Não atende acústico Não atende termo E o pessoal incite Eu já fiz Agora que o pessoal Se insiste Quem compra Quem perde para fazer O incorporador Faz o que o outro Também faz E o morador Não reclama E o cara compra E o cara compra Continua fazendo Agora Outro dia eu fiz Eu mostrei para o cliente Eu lembro Cheguei uma empresa De escada E ele Qual a diferença De preço que dava Ele colocou Uma persena De enrolar Para uma janela Convencional Ela deu uma diferença De 1,5% No custo da obra Deu Acho que deu 10% De diferença No custo Dos cachetes Do cachetes Dos quartos Quando se põe No total Deu menos De 5% Então é insignificante Só que você tem Dois vidros Você ventila Quando chove Então Agora o consumidor Eu já tive um prédio Que foi até interessante O consumidor Era um prédio de custo E ele tinha já deixado Eu insistir Para não colocar Aí um comprador Falou que só compraria Se tivesse precisado Enrolar Ele ficou apavorado Quando ele viu a conta Mas é só essa a diferença É só isso a diferença Então pode fazer Então você vê que O comprador exigiu E ele fez Mas como ninguém faz Então eu acho que Essa coisa acústica Essa coisa de conforto Vai cada vez mais Vai melhorar Porque essa janelinha Não dá acústica E hoje eu tenho batido o pé Com meus clientes E aí eu não ponho Porque está falando Olha Está quase chegando ao fim A gente tem uma rodada Uma resposta rápida O tema que não estava Mas surgiu Com as duas respostas aí Eu acho interessante Que é a chegada Dos clientes estrangeiros E dos escritórios estrangeiros Principalmente Essa semana retrasada A Vejinha inclusive Tinha A Vejinha em São Paulo Tinha uma reportagem Com exatamente Alguns escritórios estrangeiros Alguns escritórios estrangeiros Estrangeiros que estão Trabalhando no Brasil Isso naturalmente Vai ser tema Para uma outra Um outro programa desse Porque eu acho Que tem muitos ângulos A serem debatidos Mas tem A pergunta inicial É o seguinte Isto É Um desafio Ou uma ameaça Para o arquiteto brasileiro A vinda desse concorrente externo Para você Eu acho que é o seguinte Nossa Essa questão de escritórios estrangeiros Principalmente O problema Na Europa Nos Estados Unidos Essa Essa paradeira toda lá Houve uma enxurrada Ela está havendo ainda Eu já recebi no escritório Bem uns Dez ou doze escritórios De fora Espanhóis Italianos Portugueses Inglês Eu fui até Convidado Para um escritório De arquitetura Inglês Que conheci No Mipim Lá em Cannes Para fazer uma parceria Então Fui a Londres Fiquei dez dias Em Londres Conhecendo todo o escritório Enfim Porque queriam Porque queriam Mas queriam vir Para querer realmente Impor Fazer do jeito que eles querem Gente Não é assim Ou entra no meu modelo Ou eu não estou preocupado Em fazer parceria nenhuma E não fiz mesmo Acabei não fazendo Tudo mais Porém Eu vi realmente Essa ganância De eles quererem entrar E uma preocupação Grande que há É que as grandes Empresas Do mercado Vêm realmente Agora solicitando Escritórios De fora Por algumas questões Primeiro Para status De nome E tudo mais E eu fiquei Até estaecido Com uma informação Que me deram Que Por que Que optou Por que Naquele projeto específico Eles optaram Por um escritório Estrangeiro Porque Como o fundo Que estava investindo Nesse empreendimento Era de fora O escritório De arquitetura Sendo de fora Caia o custo Do seguro Pelo amor de Deus Quer dizer Se isso realmente Pega Quer dizer Se a gente tiver que contar Com os fundos de fora E isso for uma tônica A gente está Complicado Então É uma questão Para ser realmente Debatida Muito Com mais Com mais carinho Porque Me parece Até inexorável Já tem alguns Escritórios implantados Aqui Já se implantaram E sem parceria Sozinhos mesmo Já cavando Buscando Investindo Investindo E tal Por outro lado A gente Tem também Uma certa sorte Porque os empresários Nacionais Não digo todos Não digo as maiores Mas o médio Ainda não tem essa cultura E também não está preocupado Em pagar mais Porque é óbvio Que o escritório De fora Também Tem um custo Muito maior Quer dizer A gente que trabalha Com custo Fundamentalmente Hoje a gente faz Arquitetura aqui Pensando no custo Pode fazer o que você quiser Mesmo Mas tem que ter custo Tem que estar Ligado no custo Então se isso realmente É uma questão Que impacta Na contratação A gente está bem Porque pelo menos O custo é o nosso Que estamos habituados E outra coisa Quando se contrata Esses escritórios De fora Como são esses casos Que eu conheci Estou vendo aí Estou acompanhando Invariavelmente Esses projetos Tem que ser Então como a gente chama Aqui de tropicalizados Então vai ter que Contratar duas vezes O escritório lá fora Para ter esse status E depois tem que Contratar o escritório Daqui para poder Acompanhar Botar na legislação Nossa Fazer a tropicalização Como a gente chama O custo aumenta ainda mais Mas seja como for A coisa vem acontecendo É bom realmente Ficarem espertos Paulo Os escritórios estrangeiros Estão vindo realmente E na minha atividade O que eu vejo É a diferença Daquilo que vem E que mais uma vez É influenciado muito Pelo brasileiro Que contrata Tem alguns escritórios Da arquitetura Que entram fazendo Um bom trabalho Estou trabalhando Para um grande escritório Que já está Com alguns projetos No Brasil Estão enfiados Em dois deles E a gente vê Uma preocupação Muito grande É um escritório Que tem toda É um arquiteto Trabalha em todo mundo Então já viu Todos os tipos de clima E tudo Já se adaptou Então ele vem Com preocupações Certas Corretas Fazer E muita preocupação Também Atender o custo E etc Então o nosso trabalho É mais esse É de dar Uma construtoria Que permite ele fazer A fachada Com a estética Que ele propõe Atendendo Os nossos problemas E se possível Baixando o custo E etc Mas aí o estudo Vai longe Vai longe Ele estuda Materiais Estudos Substitutos E etc Então é um escritório Que trabalha Com cuidado Ou seja Esse escritório Vai trazer Uma arquitetura boa Para a gente Ele mesmo Vai melhorar Ele mesmo Se preocupa Em nacionalizar O projeto De compensação Eu já trabalhei Em um projeto De um outro arquiteto Que agora está fazendo Outro aqui no Brasil Que foi realmente Uma coisa Lastimada Um determinado Procurador Aqui É por isso que eu digo O brasileiro De novo Que está aí Foi buscar um arquiteto Que a especialidade dele É fazer grandes estouros As corporativas De vidro E etc Projetos mirabolantes Que dão nome no mundo Todo Não quero dizer quem é Mas não Primeiro Foram procurar o cara errado Porque eles iam fazer Um prédio de apartamento Então você procurar Um arquiteto dentro De um prédio de apartamento É uma coisa Já é diferente A cultura é outra Segundo Que não explicaram Para ele O que era o Brasil Disseram Ah, quer um prédio Assim, assim Com tantos quartos Cada apartamento Foi vendido por 15 A 20 milhões E etc Está ficando pronto agora Resultado Aí me chamaram Já tinha um outro consultor Mas a coisa não estava andando Me chamaram Quando eu vi o projeto Eu digo Nego Como é que vai fazer Então o primeiro problema Que eles tinham No prédio Um dos primeiros problemas Que afetava o meu trabalho Ou que precisava do meu trabalho É como é que abrir as janelas O que ele fez Um prédio Como se faz em Nova York O prédio de apartamento Acondicionado De vidro Mas não abre nada Nem área de serviço Entendeu? Aí eles perguntaram Para eles E como é que abre? Eles disseram Abre? Ou seja O cliente O cliente é que é ruim O cliente foi buscar o cara errado E não orientou Não disse Olha aqui o clima é assim O senhor analisa Ele é um arquiteto Que tinha obrigação Mas foi buscar um figurão Então Não Aí ele pegou Não teve outro jeito Fez uma jadalinha De abrir assim De tomar Bom Então Como o prédio é todo O prédio é todo torto Todo complicado E além disso É todo de vidro Em pele de vidro Eu tive que conseguir Uma solução De fazer uma janela De correr Em uma pele de vidro É um negócio Muito difícil Existem essas soluções Na Europa Eu fui buscar Da chuca europeia Que tem um tipo De janela Que você consegue Porque a janela De correr Ela tem dois planos E numa fachada Cortina Isso é ruim Ninguém quer dois planos Então Essa janela Tem que abrir assim Não é aquele Porto de camarão Então Tivemos que buscar Essa solução Aí tinha áreas Que ele tinha vidraçado Se transformou Em terraço Enfim Se fez lá Um negócio Então A gente tem Os dois tipos De arquitetos Que estão vindo Eu estou sabendo De alguns outros escritórios Que também estão vindo Com muito cuidado E estão vindo pesado Eles vêm Com equipe Contratam Alguns arquitetos Aqui E se instalam Já em grande Sabe Então Já vem Geralmente Com clientes Clientes Da terra deles Ou de empresas Internacionais Que conhecem Que tem nome E tal E em compensação Tem essas figuras Assim que vêm E que são Absolutamente Vêm errado E que o erro Não é dele É mais nosso De novo De convocar um cara Desse Para fazer um Prédio de apartamento De São Paulo Se fosse para fazer A toro e maior Escritório de São Paulo Tudo bem Mas se não Não vai Isso é dependência E você Henrique Ora Como sempre tem um lado bom E um lado ruim O lado bom Que eu vejo É que Nós temos uma cultura De projeto Errada no Brasil O projeto Se dá pouco tempo Para o projeto Pouco tempo Para o planejamento E depois deixa tudo Para resolver a obra O europeu O americano O japonês Ele é contrário Ele faz o projeto Dedica mais tempo Ao projeto Ao planejamento Para que tudo Vá para a obra Já resolvido Então acho que Isso é uma contribuição Que vai acabar Mudando a cultura Porque ele vai começar A provocar isso No contratante Vai querer definições Vai querer estabelecer Os materiais Tecnologia A priori A maneira de trabalhar Também Como ele colocou O projeto É mais desenvolvido Mais bem detalhado Coisa que a gente Foi deixando Digo É um efeito O efeito Os arquitetos Quiseram ser sempre Ousados Mas talvez Esqueceram A construidibilidade Das coisas E ao passo Que lá fora Ele se preocupa Extremamente Com a construidibilidade Com a manutenção E acho que Isso vai voltar A ser incorporado No papel do arquiteto Junto com o nosso desempenho Então Eu acho que Na medida que eles vêm Como eles trazem Essa cultura Com esse cuidado Ele começa a sensibilizar O nosso Contratante Nosso incorporador Nosso construtor E vai acabar Exigindo também De nós Só que também Existe uma questão Que é a remuneração A nossa remuneração Não é compatível Com a profundidade Do trabalho Que eles chegam Para eles Eles pagam Porque a verba Maior deles Entra como fator De marketing Isso entra como marketing Então tudo bem Então acho que Aos poucos Vamos buscar Esse equilíbrio E acho que Vai acabar melhorando A nossa qualidade Vai ter essa ajuda Vai ter essa qualidade E vai melhorar A qualidade da nossa construção Então ok Sintonia Urbana Desta sexta-feira Chega ao fim Eu quero agradecer A presença Do Henrique Cambiag Do Paulo Duarte E do Gil Carvalho Nós voltamos Com Sintonia Urbana Na OU TV Ao vivo Na próxima sexta-feira Às 13 horas Boa tarde Obrigado Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde